Saudações, delícias! Sejam muito bem-vindos a mais um Meia Lua Play, aqui no Meia Lua, estamos de volta com mais um clássico maravilhoso aqui nesse canal, galera! Claro que eu teria que trazer esse jogo em algum momento pra vocês aqui, que é Donkey Kong! Olha aí que delícia esse gorilão, gente! Meu Deus do céu, cara! Porra, muita saudade desse jogo, todo mundo que me conhece, pessoal mais próximo do Meia Lua e tal, sabe que eu sou fanzaço de Donkey Kong, pra mim, assim, é uma das minhas franquias favoritas, tá no meu top 3, sem dúvida, então é claro que eu não poderia deixar de trazer vídeo aqui desse jogo clássico pra vocês, e claro que eu pretendo trazer também dos mais novos, tipo o do Wii, né, que é o Donkey Kong Country Returns, que é muito bom também. Então, vamos lá, meus queridos! Eu sou Caio Nobre, eu não me apresentei, mas vocês já me conhecem, gente, já sabem, eu sou dessas quebradas aqui de save desses vídeos do Meia Lua, então vamos lá! Esse primeiro vídeo aqui, galera, eu vou tentar, cada vídeo do Donkey Kong que eu trouxer, eu vou tentar fazer um mundo aqui pra vocês, né, pra poder, tipo, cada vídeo, cada mundo, assim, pra, né, se eu conseguir passá-los rapidamente, né, sem morrer demais, porque, porra, tem tanto tempo que eu não jogo esse jogo, na verdade, não tem tanto tempo assim não, porque eu lembro que eu cheguei a fazer ele em live também, então, assim, pode ser que eu esteja ainda um pouco habituado com ele, gente! Vamos lá, deixa eu trocar pro Diddy aqui, eu gosto do Diddy, apesar de eu achar Donkey Kong foda pra caralho, eu gosto muito da jogabilidade do Diddy, cara, ele é muito rápido pra poder fazer as coisas, inclusive essa manhazinha aqui de você pular com ele, ó, se dá um... Essa rodadinha, né, essa estrelinha do Diddy que ele dá, nossa, eu vacilei, eu tinha que ter dado uma estrelinha ali em cima também, pra poder pegar a outra vida, droga! Beleza, vamos lá, vamos continuar, deixa eu ver se eu consigo... Ai, meu Deus do céu, esses bichos, eles vão respal, droga! Vamos lá, DK, é com você mesmo, amigão! Já comecei no bando, vocês podem perceber, eu entrei aqui pra poder pegar a vida, gente, eu tô tão ansado que eu nem sei, ó, eu acho que eu entrei, ó, porque não tá dando pra entrar mais, então deve entrar, vamos lá! É, não tem problema não, gente, enfim, da gente arruma no decorrer do caminho aqui, né, minha gente, vamos lá! Galera, por favor, não se esqueçam, enquanto eu estou jogando aqui, já matando esses caras gigantes ali, grandões, fortes e gordosinhos que nem eu, não se esqueçam de deixar o seu like aí no nosso querido vídeo, né, e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, e compartilhar também nas redes sociais de vocês, com seus amigos aí, com todo mundo que vocês conhecem, pra dar essa força marota pra gente, beleza? Vamos lá, já tem uma fase de bônus aqui pra entrarmos e pegarmos muitos batandos, gente, e pegar uma vintinha no final, claro, porque não temos que acumular vidas nesse game, é uma coisa maravilhosa, porque a gente vai precisar muito, inclusive, porque... Olha, a gente morre pra cacete, né, jogo? Tem mais uma fase de bônus aqui que eu lembro de cabeça, eu vou pegar uma vintinha, foi o rinoceronte, droga, vai o rinoceronte, então, rinocerontezinho bonitinho, olha lá, rinocerontezinho bonitinho, aê, garoto! Ah, essas musiquinhas, gente, é muito bom no DK Country 2, cara, quando eles terminam de passar as fases e tal, que, no caso, é o Gigi e a Dixie, né, que são os protagonistas aí desse game do DK Country 2, que a Dixie usa uma guitarra e o Gigi começa a usar um radinho com óculos, cara, é muito louco isso. Vamos lá, começando aqui, eu sei que tem uma parada aqui, pra cima, ah, beleza, mata esse bicho imaldito aqui, aí tem umas toperinhas aqui, aê, delícia, cara, vamos lá, aí, toba, toba, não, sai da minha frente, deixa eu passar, vivo, aí eu vou pegar esse barril só pra poder matar quem tiver aqui embaixo, porque aqui não precisa, pegar esse aqui rinoceronte pra gente fazer a fase bônus dele, ganhar muitos vizinhos, opa, vou deixar não, porque senão esse bicho me mata ali à toa, ainda mais que o Gigi, quando ele pisa naquele bicho lá, ele é jogado pra trás, já o DK não, porque o DK é mais pesado, deixa eu ver se, ai, peraí moço, moço, nossa senhora, tem muito aqui, não tem nada de bônus aqui não, achei que ia ter um bônusinho bacana, mas não tem não, pô, vai ver, tem outro lugar ali, eu tô vacilando, toma, você não vai acertar minha bundzinha não, eu vi que você tava chegando na minha bundzinha ali, sorrateiro, seu sapato, hum, vamos lá, mais um Nzinho aqui, pra completar nosso querido conde, pra poder ganhar uma vidinha, eu não vou preocupar muito com, com fases bônus não, viu meus amigos, aqui, aquelas duas lá que eu entrei, foi porque eu lembrei mesmo, mas eu nem vou ficar caçando muita fase bônus, não, pro vídeo poder render também, aí vida a gente vai conseguindo ao longo do caminho aqui também, né gente, vamos lá, ai, meu Deus, nossa senhora, superi, me mata se não, filha, vai, sai, obrigado, aí vamos a fasezinha agora, acho da água, né, cara, como eu já andei muito nesse mundo, meu Jesus, hein, essa nostalgia bate forte desse coração, meu Deus, vamos lá, hum, essa fase é legal, não é a fase da água ainda não, a gente vai entrando, acho que a gente vai lembrando, tem vida aqui também, é sempre boa, é sempre boa, porque chega uns momentos aqui no DK, nos últimos cenários, pelo menos, aí vai ficando intenso, intenso, pra caralho também, obrigado, obrigado, obrigado amigo, tchau, vai com Deus, mais umas bananinhas aqui, essas abelhinhas malditas, caraca, essas abelhas, ele me lembra daquela fase do DK2, que o chefe é uma abelha gigante, que você se transforma no squunk, eu esqueci o nome, agora eu esqueci o nome do, do papagaio, cara, você tem que acertar o, o, a negócio que ele manda, no ferrão da abelha, pra poder matar ela, putz, um saco, ah, era só umas bananinhas, então eu vou ganhar uma vidinha, pelo menos, ele deu uma vidinha, né gente, não tem sim, bananinhas ali, ganhou uma vida, que lindo, opa, não podemos perder isso, claro, não, não vou deixar você matar, meu Didi delicioso aqui, não, vamos lá, aí, estamos quase no final da fase, só tomar cuidado com esses bichos, matar a gente, bobeira aqui, é isso aí, mais uma fasezinha completada, mais uma vidinha, ganha, agora é a fase da água, acho que depois dessa fase aqui, nós teremos mais uma, se eu não me engano, pra depois chegar no boss, vamos lá, ai, que delícia, gente, cara, eu esqueci de comentar uma coisa, mas porra, a trilha sensacional, a trilha sonora do Donkey Kong, é muito sensacional, cara, inclusive, quando a gente esteve na VGL, ano passado, é, caralho, peraí, ah tá, agora eu lembrei dessa parte aqui, que fica esses bichos rodando aqui em volta, inclusive, a gente teve na VGL, ano passado, que é a Video Games Live, cara, assim, lógico que não teve o, o compositor do Donkey Kong, que foi uma outra edição, quando eles apresentaram, né, pra primeira vez, as buscas do DK, e tudo mais, pra galera, mas, cara, é o David Wise, se eu não me engano, o nome dele, eu tô muito ruim pra nome, gente, pelo amor de Deus, se vocês tiverem esquecido, me corrijam nos comentários, mas, esse, essa VGL do ano passado, eles trouxeram pela primeira vez, a trilha sonora de Top Gear, eles levaram o compositor do Top Gear, demais, foi insano, inclusive, se vocês entrarem no nosso grupo de lives, inclusive, o grupo do Meia Lua Game Hall, eu vou deixar o link, o link tá embaixo, na nossa descrição, pra vocês entrarem lá, nos seguirem, lá tem nossos, os links dos vídeos, links das lives, e tal, que a gente coloca também, então, fica tudo, ai, caralho, quase que eu encosto nesse bicho maldito, vocês podem entrar lá, poder dar uma conferida, a gente tem uma foto lá, galera, só vocês pesquisarem, por já tem muito tempo, pesquisem lá, por VGL, vocês vão ver uma foto nossa lá, cara, com o Tommy Talarigo, e tal, e com o cara, o compositor do Top Gear, que agora eu esqueci o nome também, puta que pariu, eu esqueci muito o nome dessa merda, que foi, ai, gente, esse peço espada, maravilhoso, eu adoro esse peço, gente, vamos lá, aqui ainda não tem aquela questão, do DK2, que você segura o botão A, e ele, tipo, carrega, e ele avança de uma vez, para sempre todo mundo, meu Deus, esse peço aqui não dá, cai, seu pulco, fica perdendo o pezinho, troca, nós já estamos no final também, vamos embora, aê, garoto, mais uma fase completada, aí tem mais uma fase, acho que depois o Bossa, é isso mesmo, vamos lá, mais uma fasezinha aqui, para a gente poder dar uma jogadinha, tem alguma coisa aqui em cima, tem, ah, essa fase, aquela dos barris, jogando de um lado, do outro, você na verdade joga, de forma controlada, você mesmo, putz, essa fase é chata, tem que tomar muito cuidado, prestar bem atenção, para não morrer, à toa, vamos lá, concentração, concentração, aê, garoto, vamos lá, muita concentração, muita calma nessa hora, e, 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 boa, garoto, aê, já salvamos o cenário aqui, eu esqueci de pular, eu sou muito burro, mas pelo menos, já temos o barril aqui, pegamos o diesel novamente, aê, vamos lá, opa, dá uma rodadinha, peraí, peraí, mais uma rodadinha, e você, eu joga bombinha, aê, que delícia, isso, cai, amigo, obrigado, quando eu me taquei no barril ali, eu matei o pobre do jacaré que estava ali, cara, não tinha nada a ver com o assunto, tadinho, tadinho é um caralho, vocês roubaram as minhas bananas, vocês têm que morrer, eu fiquei sem alimento, eu preciso roubar as minhas bananas, quase que eu erro, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, acho que já deu certo, ei, opa, pera, errei, não, não, volta aqui, oh, peraí, oh, my God, vai ficar sem um G, foda-se, opa, nossa senhora, eu sou muito burro aqui, dá pra fazer isso aqui, 17 vidinhas já, meus amigos, estamos chegando no boss, vamos já encerrar esse primeiro ponto maravilhoso aqui, encerrar o vídeo também, pra não ficar muito longo, então vamos lá, desse boss aqui, gente, vamos lá pra esse surf agora, gente, meu Deus, agora esse primeiro psíquio, eu nunca lembro o doble, eu sou muito, muito doble, meu Deus do céu, esse chefe ele é relativamente fácil, você vem ficar pisando na cabeça dele, ele vai dando mais rápido, mais rápido, mais rápido, até acabar morrendo aqui no final das contas, meu Deus, é muito simples isso aqui, mas tipo, eu não lembro se eles vão ficando mais difíceis com o tempo, depois, também faz tanto tempo que eu não jogo, mas acho que não, são relativamente fáceis os chefes mesmo, acho que o chefe mais chatinho mesmo, acho que é o final, isso aí meus amigos, olha aí, terminamos o primeiro mundo desse vídeo maravilhoso aqui, então vamos encerrando esse vídeo, muito obrigado aí a todos vocês, que estão assistindo neste exato momento, não se esqueçam por favor, de deixar o like aí embaixo, para poder dar essa ajuda marota para a gente, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo, nas redes sociais aí, com todos os amigos, com todo mundo que vocês conhecem, para dar essa força aqui para o Meia Lua, e em breve voltaremos com o segundo mundo, claro, deste clássico, que é Donkey Kong, Count Your Bapei, para caralho ali agora, é isso aí meus amigos, vou ficando por aqui, um beijo, bem gostoso de ser doze molhado, da polpa esquerda de vocês, até mais e, fui!